Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Carola em TV, o meu nome é Hugo Marques e hoje vamos falar daquilo que é possivelmente o melhor cidadino atualmente no mercado. É o Hyundai i10 e hoje vamos tentar fazer o ensaio o melhor que sei aqui no canal do Carola em TV. Vamos embora? Arrancai para a cena e para o coiço. Pois é, 14 mil euros neste carro comprou muita coisa e eu acho que nunca falei tanto sobre um carro tão pequenino, portanto eu vou dar o meu melhor para isto não me esticar muito. Porque normalmente quando os carros são assim pequeninos eu tenho que encher um bocadinho de chouriços porque não há muito para se falar, mas este tem tanta coisa que eu vou tentar não me esticar hoje. Portanto, vamos começar pelo motorzinho, um motorzinho de 3 cilindros com 1.000 cilindrada que tem uns tonteantes de 67 cv. Ora bem, eu não sabia que em 2020 já haviam carros com 67 cv, mas descobri agora que é possível e com 67 cv a Hyundai promete consumos a rondar os 5.7, mais ou menos, anda por ali. E a Hyundai tem tanta vergonha daquilo que isto anda que nem sequer anunciam tipo 0 ou 100 nisto. E eu percebo, eu percebo que isto não é assim o carro mais tonteante de andar em altos andamentos, mas os consumos que ele faz mais compensa isso tudo. Ora bem, eu tenho-me andando a esforçar imenso para fazer altos consumos, portanto números grandes, e não consigo. O máximo que este carro faz são ali 6, 6,5 litros ou 100. Não consigo que faça mais do que isto. Se eu ando devagarinho, faz ali 4,5 litros, agora está com 5. Pronto, está bem abaixo daquilo que a marca sugere. E mesmo andando a fundo, o gráfico do instantâneo, que normalmente é uma barrinha que marca em alguns carros 50 litros ou 100, este por acaso marca 30 litros ou 100. Ora, este Nino, em autostrada, até vou parar porque eu não... Este Nino, em autostrada, ali a roçar os 140, porque ele não também dá muito mais do que isso, a fundo, quinta a fundo, a esmagar tudo, nunca faz instantâneos superiores a 10. Não sei, não sei o que é que se passa com isto. Nível estética olhinha bem para este Nino. Está giro como tudo, aliás, quem já tinha visto o Isto é o que Sabe, na altura, elogiámos muito a estética deste carro. Acho que vai ser a estética que vai determinar até o sucesso deste carro. Com duas cores, então, funciona super bem esta jante de liga leve de 15 polegadas, que esconde aqui um travão de disco à frente e um travão de trambor ali atrás. Vamos perdoar, vamos perdoar. Mas por esta carinha alegre, com este farolzinho aqui à frente, pá, dá-lhe todo aqui um visual, porque funciona muito bem com a malta nova, pá. Cá dentro temos aquilo que esperamos de um citadinho, que é o quê? Espaço com arrumação. Tanto, além de termos aqui nas portas, que é obrigatório, temos também aqui por cima do porta-luvas, porta-luvas esse que até é bastante generoso. Dá para pôr aqui também ao lado do travão de mão algumas coisas. Tem dois porta-copos. Tem aqui também à frente da manete das velocidades para pôr o nosso telmóvel, carteiras, essa treta toda. Depois, temos também câmara de marcha atrás, traseira, que dá muito jeito para os nossos estacionamentos, apesar do carro ser pequenino. Convém-se sempre ver o que é que está lá atrás, o que é que a malta pode querer mais. Não sei, não estou a sentir o que é que posso não querer mais. A nível da traseira é onde eu hesito um bocadinho mais, porque na altura eu não elogiei muito esta traseira, se bem que agora vista ao vivo, não é assim tão mau, não é assim tão mau. Aqui dentro, escondo uma bagageira de 250 litros, mais ou menos, não é má, mas também não é líder de segmento, mas para um citadinho, pá, chega perfeitamente. Eu vou sair aqui, uma destas roelas, mais de cidade, para vos mostrar a estonte de aceleração que este carro tem. Então pronto, aqui vai. Não dá muito mais do que isto, mas aquilo que ele não tem andamento, para a frente, mais que compensa em angelidade. Portanto, é um carro que... Estou a usar este piso mais degradado de hoje, para vos mostrar realmente que isto tem uma ótima escenorização. O carro é bem montado, não há nada que faça barulho aqui. Vou-me calar um bocadinho. Nada, nada, impecável. Agora, este carrinho com caixa manual de 5 velocidades, que é uma caixa manual levezinha e precisa, está aqui, funcionamento na boa, mais que compensa para fazer uma condução suave de cidade. Ele tem uma caixa automática, que é aquilo que se adequa mais a uma condução de cidade, porque lá está, um gajo que para arranca, começa a cansar muito ali o pé esquerdo. Não mudamos para isso, mas ainda assim, esta é tão levezinha, tão ágil, para que eu não sinto, se calhar, que a diferença de dinheiro que vocês vão gastar numa caixa automática, possa compensar a dificuldade que é usar uma caixinha destas manual. Depois, há também uma versão com 1200 cilindrada com 84 cavalos, que eu não sinto que seja absolutamente fundamental. Não vão ganhar grande coisa com isso. Para o pezinho que este carro tem, eu acho que esta motorização de 67 cavalos serve perfeitamente. Depois, depois vem a parte gira. É que este carro é tão bem equipado, tão bem equipado, que tem mais coisas do que um classe S há uns anos atrás. Sou capaz de exagerar, mas ainda assim, é só para chamar a atenção. No fundo, este carro, para o carrinho que é, o carrinho de cidade, vocês se virem aqui este interior, vocês vão ficar malucos com a quantidade de coisas que este carro tem, ou que não devia ter. Inclusive, até tem aqui um coisinho para chegar o controle de tração e de estabilidade. E se vocês quiserem, depois temos aqui um travão de mão. E viramos ao contrário. Desculpa. Foi só isto. Não vou aparvalhar mais. Vou-me portar outra vez. É só porque eu queria voltar para trás. E normalmente esta é uma maneira mais rápida de fazer nestes pequeninos carros citadinhos. Mas até nisto é porreirinho. Giríssimo. Depois, este carro tem lane keep assist, que é para nos ajudar a manter a nossa faixa de rodagem na autostrada, quando a gente começa a andar um bocadinho assim mais distraídos. Se bem que não é todo o propósito deste carro na autostrada, mas, pá, 120, 140, aguenta-se perfeitamente. Depois tem uma coisa que começa a ser mais ou menos habitual, que é aquela questão da travagem de emergência. Se algum carro se imobiliza à nossa frente, ele apita e avisa e até faz travagem de emergência. Tudo muito bem. Agora, a coisa que ele tem engraçada é que nós estamos parados no trânsito. Paramos no trânsito e estamos distraídos, não é? Só que ele tem o móvel, vai abrir os likes, não sei o quê. E o carro que na nossa frente arranca. Baza. E o gajo... Pip, pip! O carro que estava à tua frente vazou, meu. Já podes arrancar. Pai, eu acho que isso é genial. Eu acho que isso é genial. O facto dele avisar que já podes arrancar porque já não estás parado de vida a ninguém. Quem estava à tua frente vazou. Então, eu acho isso muito bom. Depois tem também máximos automáticos, que dá muito jeito. Tem também leitura de sinais de trânsito, aqui para dizer se temos a andar a 50, 70, 80, whatever. E depois, como extras, para um carrinho deste tamanho, pode ter bancos aquecidos e volante aquecido. Normalmente estes coreanos gostam de ter isso. E este modelo de entrada, que é essencialmente um carro cidadino, já tem isso também. E pronto, é isto que eu tinha para vos falar hoje sobre o Hyundai i10. Espero que eu tenha sido o mais objetivo possível e o mais conciso possível, porque depois começo-me a dispersar muito com a quantidade de coisas que estes carros têm hoje em dia. Espero que tenham gostado. Já sabem, subscrevam o canal, deixem like, e agora despeço-me com uma segunda. Está bom? Até à próxima semana, malta. Tchauzão. Tchauzão.